Ô Géu! A Dona Maria já passou. Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha. Vou levantar o seu sucesso. Géu! A Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha. Vou levantar o seu sucesso. Vou levantar o seu sucesso. Essa menina é um pedaço do céu. A Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha. Vou levantar o seu sucesso. Essa menina é um pedaço do céu. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Ô Géu! Essa aí é a entrada pro sucesso, cara. Eu vou treinar. Vem ali do jogo agora. Agora é a música do Léo. Vem ali, velho! 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 Vem ali óleo lúdio! Vem ali, velho! Pede uma música aí, Roberto. Vem ali óleo lúdio. Vem ali óleo lúdio! Música 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 Música